Olá, já estamos no ar com o governo agora. Mais de 7 milhões de empregos foram preservados até agora no Brasil durante essa pandemia. Resultado do programa de redução temporária de salários e de suspensão de contratos de trabalho. 54% desses 7 milhões de trabalhadores tiveram o contrato suspenso e o restante redução de salário e de jornada. Até agora, 569 mil empresas aderiram a esse programa, a maioria de pequeno porte. E São Paulo foi o estado que mais preservou empregos, com 33% do total. O governo federal garantiu a esses trabalhadores uma complementação de renda, que soma até agora quase 13 bilhões de reais, chamada de benefício emergencial, o bem, que é algo semelhante ao seguro-desemprego, pago no caso de demissão sem justa causa. Para os próximos três meses, a expectativa do Ministério da Economia é preservar até 8 milhões e meio de empregos e injetar no programa cerca de 51 bilhões de reais. De Brasília, Selma Dias para o governo agora. E as vendas no comércio varejista caíram 2,5% em março, na comparação com fevereiro. A queda em relação ao mesmo período do ano passado foi de 1,2%. De acordo com o IBGE, a queda já é um reflexo da crise do coronavírus no país. Mais de mil bens apreendidos de traficantes foram leiloados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os recursos vão para projetos de combate ao tráfico de drogas e reforço da segurança pública. Na lista de bens apreendidos estão carros de luxo, aviões e caminhões. Em pouco menos de um ano, foram 26 leilões realizados em nove estados. Qualquer cidadão pode comprar, pode adquirir um bem e a legislação nos permite que esse bem possa ser vendido a partir de 50% do seu valor de mercado, o que torna bastante atrativo. Para participar, basta acessar o site do Ministério da Justiça e clicar na relação de leiloeiros contratados, credenciados. Os recursos vão financiar projetos de combate ao tráfico de drogas e a compra de equipamentos para as forças policiais. Esses recursos são depositados em favor dos cofres públicos, no caso de drogas, em favor do Fundo Nacional Antidrogas. E, uma vez recolhidos, são aplicados em políticas públicas em favor dos estados. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho